Letícia, filha, teia, quatro anos e meio verbal e sem deficiência intelectual. Ela já percebeu que é diferente e fala dos seus bonecos estão doentes porque são autistas. Como explicar o ideia para ela sem que ela se sinta incapaz ou fique ainda mais confusa? Quer falar? Eu posso falar. Pode falar. Tá, primeira coisa, Letícia, é que você tem que falar que autismo não é doença, porque de fato não é uma doença, tá? Não tem um agente patológico, então não é uma doença, é um transtorno e são características de neurodiversidade. Então, a gente tem que falar a verdade. Quanto mais a gente fala sobre isso em casa, na escola, no almoço com a família de domingo, para os amigos, quanto mais naturalidade, mais tranquilidade a gente coloca nesse assunto e mais quantidade para isso ser tão banal, tão recorrente, ao invés de quando, porque é diferente quando a gente toca no assunto e fica a família inteira tensa, a criança percebe que tem alguma coisa esquisita. Então, quanto melhor todo mundo tiver com essa questão, lidando com aquilo como se fosse uma coisa, cor do cabelo de cada um, assim, tanto faz, né? Não precisa nem de grandes explicações, porque ela já vai colhendo dados do ambiente. Então, explica com maior naturalidade sempre a verdade. O que é TEA? TEA é um transtorno, TEA é um jeito diferente do cérebro funcionar, tem milhares, milhões de pessoas, com TEA no mundo. Vai, sempre que você tiver oportunidade, vai falando, ó, filha, tá vendo isso aqui que aconteceu agora? Isso é uma das coisas do TEA. Interessante, né? Interessante. Não é ruim nem bom. É interessante, tá? E, assim, é curioso, sim, que, então, ela tem só quatro aninhos, ela é bem novinha e tá fazendo esse tipo de brincadeira com as bonecas. É, porque é abstrato, isso é bem legal, viu? Bem positivo. É uma brincadeira super abstrata, que envolve imaginação, que envolve uma questão de se projetar na boneca e abre uma possibilidade aí pra uma questão inúdica de conversar com ela, inclusive, pela própria brincadeira, né? Então, a gente pegar, a gente cuidar dessas bonequinhas, a gente mostrar que, então, por que que essas bonequinhas estão indo, por exemplo, fazer tratamento. A gente, então, através da brincadeira, mostrar isso de uma forma positiva no sentido de que o tratamento é no sentido de diminuir sofrimento, de ajudar a aumentar a felicidade e de que a gente, né, ama essas bonequinhas, que a gente cuida e de que a gente gosta dessas bonequinhas do jeito que elas são. Exato. Fala que aqueles comportamentos fazem parte do Té, que aquilo é interessante, vai falando pra bonequinha, isso pode ser bem interessante. Quando um dos parceiros não aceitam o diagnóstico, isso é muito prejudicial pra criança, né? Mas a gente não tem controle sobre o outro, a gente só tem controle sobre o nosso comportamento, então faz a tua parte. Faz o que você puder, fala você com naturalidade. Quem é que tá falando? Tamires. Tamires, e o que que acontece? Existem vários tipos de mecanismos de defesa que a gente pode ter em relação à nossa própria mente, ao nosso psiquismo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão se defender de uma dor psíquica fazendo uma piada através do humor, por exemplo. É um jeito de fazer um mecanismo de defesa, ou seja, a gente tira o peso daquilo com uma brincadeira, tenta dar uma risada em cima daquilo. O que se diz até que é um mecanismo de defesa muito evoluído, digamos assim, a gente fazer isso através de humor. E a negação também é um mecanismo de defesa. Então, a gente entender que uma pessoa que está negando, ela não tá fazendo isso propriamente por mal. Não existe propriamente um dolo na negação, porque a pessoa, ela está tentando se proteger da dor que é se dar conta de que existe ali um autismo, por exemplo. Porque, né? Nós, pais, a gente sabe o quanto é dolorido receber um diagnóstico de autismo. E o quanto os pais, por exemplo, que estão aqui no curso, que estão se empoderando de conhecimento, que estão fazendo as coisas do que pode ser o melhor. Isso envolve primeiro a gente acolher essa dor de receber esse diagnóstico, e depois a gente fazer o melhor que a gente pode. E o que acontece? A pessoa que nega, ela não está ainda conseguindo ter uma capacidade de tolerar essa dor. E isso é muito mais comum nos homens, que acabam negando e fingindo como se aquilo não existisse. E aí, muitas vezes, recorrem para meios para conseguir seguir a negação, como o uso de álcool, como o uso de outros entorpecentes. Aquilo acaba vindo à tona. Quando a gente nega, tão diferente do humor, que é um mecanismo de defesa super evoluído, negação, infelizmente, traz problemas muito sérios para as pessoas, tá? Então, a gente vê se a gente, de alguma forma, sutil, pode ajudar com que aquela pessoa, aos pouquinhos, vá se dando conta daquilo, vá de uma forma, uma aproximação gradual, vá conseguindo fazer cair aquela ficha, e isso seria muito bom, porque a negação tem um custo muito alto na questão do autismo. Então, o custo é nega, 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 só aceita quando aquela criança tem 10, 11, 12, 15 anos, e aí fica muito mais difícil de tratar. Então, quanto mais cedo a gente dá conta, quanto mais cedo a gente faz aquilo que está na nossa mão, fazer é muito melhor para todo mundo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto